Vaqueira ama do Brasil, essa voz cancioneira Faz um convite a vocês, toda classe vaqueira Pra vir à festa do gado, em olho d'água dos casados Parque Fé Nelon Ferreira Meu velho xeipo meu irmão Essa música aqui me recorda bem O grande amigo meu lá da Bahia O grande amigo que eu tive aí, meu amigo Dário Cheira o coração, Deus que lhe tenha, meu irmão Bora rei o de ouro canta vaquejado e busquinha junto pra fazer sucesso Vai meu velho Vai meu velho Em 27 de março do ano 2004 Aconteceu uma tragédia, veja como foi o fato Surge uma tristão ideia Do amigo caraléia Praticar o triste fato Meu velho chupeta Já preta terra querida, onde nasceu e cresceu Onde fez a sua vida, seus primeiros passos deu Hoje chora despedida, por ter perdido a vida, esse grande filho seu Êêê, na larva do queijo meu tigrado e embaixo da luta serena Dá forró meu velho Vai! A sua família chora Seu palhaamento há demais Vou ter estado com seu filho Há um instante atrás Mas quando ele se virou Caraléia assinou e deu Adeus pra nunca mais Vai me deixando saudade A vaqueira é uma amiga Que me disse perguntando O motivo da partida Só Deus e Ele quem sabe O que levou na verdade A tirar a própria vida Saiu do nosso convívio E partiu pra nunca mais Cantou, alegou, morreu E mostrou todo o seu cartaz Está cantando no céu E recebeu o trovão O perdão do grande pai Vai vaqueiros Aqui termina a doada Falando em um raqueiro Que o povo conhecia Por esse país inteiro Gravou um vídeo sem sorte Pra ele restou a morte Como o pé de um buzeiro Gravou um vídeo sem sorte Pra ele restou a morte Como o pé de um buzeiro Oh, 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 oh Eh, oh, oh Yeah, é bom